DJ William, detona meu DJ! É o Eduardo MC, é o rato maldito É ele mesmo, é o marido, é o rato maldito Penso não Lindo uma bandida treinada, ela tá cheia de maldade Me ligo mais uma vez, falo que tá com saudade Gosto gostosa pra caramba, o cabelão bate na bunda Ripe na feca de quatro que eu piso Toma por fazer, tu esqueceu, ele é no varaz, tapa na boca Tô te ligando outra vez Sei que é amigo do meu ex O filho da puta, eu boto tudo de uma vez Me bota, me bota, me bota, me bota E eu tô com saudade de santa na sua peruca Me bota, me bota, me bota 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 E eu tô com saudade de santa na sua peruca E se for da porra, eu vou tacar e trotar de santa na sua peruca E aí? Glovão no beat Só rajada Piso não Água, me bota Me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota Toca por fazer, tu esqueceu, errando o barato, tapa na boca Tô te ligando outra vez Sei que é amigo do meu ex Esqueci com filha da puta, eu boto, é tudo de uma vez Me bota, me bota, me bota, me bota Que eu tô com saudade de santa na sua peruca Me bota, me bota, me bota, me bota Que se foda, porra, com teu boca, cai toda de si Que se foda, me bota, me bota, me bota, me bota Que eu tô com saudade de santa na sua peruca Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Que eu tô com saudade, morre, cara, vou bota Legenda por Sônia Ruberti